Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O presidente Michel Temer se reuniu na noite de ontem com ministros e líderes da base aliada do governo. A repórter Thaisa Dias traz para a gente os detalhes dessa informação. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. A reunião foi em um jantar no Palácio da Alvorada. Toda a base aliada do governo participou, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado. Temer e os ministros falaram sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Para o governo, essa medida é a base para o ajuste fiscal. Vamos ver na reportagem. Coro alto e qualificado. Pelo menos 60 pessoas participaram da primeira reunião de trabalho do presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada. Ministros, líderes, os presidentes da Câmara e do Senado, toda a base do governo discutiu o ajuste fiscal proposto pelo Planalto ao Congresso. E dentro deste ajuste, o principal assunto foi a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior. O governo quer aprovar a proposta na Câmara e no Senado até o fim deste ano. A discussão aqui no Palácio da Alvorada foi montar uma estratégia para isso. A primeira barreira, que é o baixo movimento no Congresso, termina na semana que vem com o primeiro turno das eleições municipais que ocorrem neste domingo. Com boa parte dos prefeitos já eleitos, os parlamentares voltam de suas bases e retomam as discussões no Congresso. A expectativa do governo já é votar a proposta na Comissão Especial da Câmara nesta primeira semana de outubro. Depois ela tende a ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, com três quintos dos votos em cada casa. Nós vamos tentar votar o mais rapidamente possível na comissão e ela chegar no plenário na semana do dia 10. A ideia é votar entre dia 10 e 11 no plenário da Câmara. Outro tema discutido no encontro do Alvorada foi a proposta da reforma da Previdência Social. A meta é tornar o sistema sustentável a longo prazo e garantir o pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas no país. Vamos tentar já marcar na terça ou quarta-feira a primeira reunião com os centrais sindicais, em seguida com os empresários, logo depois com líderes na Câmara e líderes no Senado. Acho que a gente conclui isso num prazo mínimo para poder enviar para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. E ainda ontem o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Jacob Liu, que elogiou as medidas adotadas pelo governo brasileiro para recolocar o país no caminho do crescimento econômico. E hoje o presidente Michel Temer participa às três da tarde da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, também aqui no Palácio do Planalto. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pela participação. Bom trabalho para você por aí, tá? Na segunda reportagem sobre a reforma da Previdência, nós vamos falar da importância da medida para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros. O déficit no setor é alto e crescente. Segundo o governo, quem tem direito adquirido não será prejudicado, mas as novas regras são necessárias para dar sustentabilidade ao sistema previdenciário. O Brasil não é o único país que está discutindo reforma da Previdência. O envelhecimento da população ocorre em todo o mundo e o nosso é só mais um dos estados que estão sobrecarregados e estudam rever o sistema previdenciário. Uma pesquisa do IPEA sobre tempo de contribuição identificou 46 países que aumentaram, ou estão estudando, como aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mas tem um aspecto que faz do Brasil um país diferente. De acordo com o mesmo estudo, que pesquisou 177 países, apenas 13, incluindo aí o Brasil, têm aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo a professora de contabilidade pública, Diana Vaz de Lima, esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição pode comprometer a sustentabilidade do sistema. Esse caráter contributivo hoje não se sustenta justamente pela expectativa de vida que ele tem a cada ano e essa expectativa de vida vai aumentando a cada ano. Então, nesse aspecto, a conta passa a não fechar. Então, você tem mais pessoas entrando em benefício previdenciário e menos pessoas contribuindo, já que eu tenho menos pessoas nascendo. Quando nós falamos de previdência, nós não podemos pensar só no presente. Previdência é um processo de longo prazo. Nós temos de pensar no hoje e também no amanhã e no depois de amanhã. Nós não podemos permitir que a previdência, mesmo hoje, fosse, por exemplo, equilibrada, mas que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos ela quebrasse. Porque isso significaria que os trabalhadores de hoje não poderiam se aposentar amanhã. Então, nós temos de resguardar os interesses dos que estão aposentados, dos que vão se aposentar nos próximos anos e também dos que vão se aposentar daqui a 20, 30 anos. O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, explica que a aposentadoria de quem já tem direito adquirido não está em discussão. A gente divide a sociedade em três grupos. O primeiro grupo é o direito adquirido. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que já estão aposentadas ou mesmo as não aposentadas, mas que já completaram as condições de acesso à aposentadoria, elas não vão mudar absolutamente nada para essas pessoas. Tem as pessoas mais jovens que aí vão se aplicar às regras novas, que não só é o que o governo vai propor, mas como a gente vive em um ambiente democrático, isso vai passar por negociação no Congresso. E no meio do caminho tem as regras de transição. Ou seja, é um grupo de pessoas para os quais não vai se aplicar nem as regras novas, nem as regras antigas, alguma coisa no meio do caminho. Maria Deusalina é microempreendedora e se sente mais segura por saber que terá direito ao benefício quando se aposentar. Mais tarde, quando eu não puder mais trabalhar de jeito nenhum, ou precisar me encorrer, ter alguma doença, algum problema, e eu tenho como ficar segura. Vamos falar agora sobre saúde. O Brasil está livre do sarampo. O último caso relatado foi no Ceará em julho de 2015. O reconhecimento foi dado pela Organização Pan-Americana de Saúde. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Diretor da OPAS. No encontro, o continente americano também foi declarado como zona livre de sarampo. A primeira em todo o mundo. Para manter a eliminação da doença, é recomendado que os países reforcem a vigilância e mantenham a vacinação. O sarampo é a quinta doença que pode ser prevenida com vacina a ser eliminada na América. Agora, mais uma notícia sobre saúde. Lançado um novo tratamento para pessoas com HIV AIDS. Esse tratamento é no SUS. É o dolutegravir. Um remédio eficaz e com menos efeitos adversos. E ao comprar, o Ministério da Saúde conseguiu economia de 70% no preço do medicamento. Estamos fazendo o melhor tratamento do mundo com o menor custo. Não era nem para se pensar no momento de tanta restrição orçamentária, ousar buscar mais qualidade no tratamento, sabendo que há um impacto financeiro. Então, se fizéssemos uma conta inicial de 5 dólares e 10 cada comprimido, nem começaríamos a dialogar sobre a possibilidade dessa incorporação. Porque o orçamento não permitiria que a gente pudesse alcançar esse objetivo. Mas nós ousamos. Nós temos clareza de que é possível fazer muito mais com os recursos que temos. E assim termina essa edição do Repórter NBR. E assim termina essa edição do Repórter NBR.